Esta receita de macarrão parafuso com molho cremoso é para você se exibir para quem você ama. Veja como nós fizemos. Cozinhe o macarrão tipo parafuso em água fervente e sal por uns 8 ou 10 minutos e reserve. Em uma panela, coloque as 3 colheres de sopa de óleo e as 2 cebolas e refogue bem. Em seguida, junte a 1 lata e meia de molho de tomate as 2 colheres de sopa de maisena dissolvida na xícara de leite. Mexa até obter um molho espesso. Em seguida, entre com o pote de queijão, as 2 caixinhas de creme de leite, os 150 gramas de presunto cortado e os 150 gramas de mussarela cortado em quadradinhos também. Misture bem e deixe ferver até derreter o queijo. Coloque o macarrão em um refratário, cubra com o molho e polvilhe queijo parmesão por cima. Sirva em seguida. É desse jeitinho mesmo, hein? Vou aguardar vocês na próxima receita.